Luiz FBR, parabéns, ótimo papo, o Supra é carta fora do baralho? Por aqui, abraços. Não, não, a gente tá com o Supra agora aí, oficial da Toyota. Aliás, preciso armar o dia de uma andadinha lá. Bem divertido também, mas não, não é carta fora do baralho não. É que, como eu falei, a gente agora precisa traçar a estratégia da Gazul. Eu, Grespan, não Toyota, tá? Grespan, a minha vontade agora era o que? GR86. Esse era o carro que seria o próximo que eu gostaria de trazer. Vai dar certo? Não sei, não cheguei nem a cogitar isso. Mas quando eu penso num plano, pô, vou trazer um cupê com um centro de gravidade super baixo, câmbio manual, tração traseira, aspirado, 230 cavalos aspirado. Que delícia de carro, cara. Entendeu? E eu monto o parzinho, né? Porque você tem um carro andando forte, divertido, mas que não tem nada a ver com o de Arcorola, né? É um Supra, porra. Quem não quer ter um Supra? Sonho de consumo de qualquer um, né? Sonho de consumo. Supra manual, pô. Agora eu tenho o Supra manual, você tem noção? E uma coisa que é legal, né? Todo carro manual, ele faz o 0 a 100 mais lento do que o câmbio automático. E ele vira o objeto de desejo. Isso mostra que o pessoal tá pouco se lixando, cara. Por isso que vocês têm que tirar o relógio dos carros. Nesse aí tem no painel. Ninguém liga, ninguém liga pro 0 a 100. A gente só fala pro cara tá referente. Você falou nomes aí de caras que fazem parte da minha vida, viu, bicho? Lalo, Cícia. Cícia. É. Aqui, ó. É tudo da antiga aí, irmãos. É aí, é muito legal.